Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é uma tag que eu queria gravar faz tempo pra vocês e me enrolei porque meu closet vive bagunçado, que é a tag closet. Aí eu consegui organizar ele, mas não consegui arrumar tudo que eu queria e a luz fica melhor aqui e olha que nem essas coisas aqui, né? Então eu resolvi gravar aqui na sala mesmo, trouxe as coisas pra cá, que a luz fica melhor. Antes de começar o vídeo, aqueles avisos de sempre, né? Eu quero sugestão de vídeo. Eu ainda vou gravar um vídeo, o tour pelo meu apartamento, mas também tô terminando de arrumar umas coisinhas, troquei umas coisas na sala e tal, então vou só terminar de colocar as coisas em ordem. E outra coisa que me perguntaram foi de vídeo de atualização de tatuagem, só que eu não fiz mais tatuagem, eu fiz essas do dedo por último e depois eu fiz essa daqui e não fiz mais, então vai ser tipo, vou mostrar três, quatro tatuagens, sendo três do dedo. Não sei se vocês querem, me pediram um vídeo das tatuagens da minha irmã e eu vou gravar, eu posso qualquer coisa, só falar as minhas nesses, se vocês concordarem, porque é pouca coisa mesmo. Outra coisa, essa semana, dia 23, completa um ano de bariátrica, vai ter um post super especial, então acompanhem o blog também, eu não sei se vocês acompanham o blog também, mas é legal porque os conteúdos se complementam e vai ter um post cheio de fotos de antes e depois e durante e qualquer coisa assim e provavelmente vai ter um vídeo também. Outra coisa, essa semana vai um vídeo de comprinhas pro ar, porque eu fiz o meu estilista lá no blog, pra quem não acompanha tem que acompanhar, e eu falei que eu queria muito esse colarzinho, eu queria anel do moro e tal, eu encontrei um monte de coisa que eu queria, então eu vou fazer um vídeo de comprinhas que tem pouca coisa, metade, mais da metade é super barato e tem umas coisas mais caras, então vou gravar esse vídeo pra vocês essa semana, mas quero muitas sugestões e é isso, vamos pra tag pra não ficar muito longo o vídeo. Ah, e o cabelo? Passei, eu tava com ele loiro, só que tava com aquela né, porque a minha ideia era manter colorido e tal, ai sabe quando você gosta de todos os cabelos, não consegue decidir qual você quer? Daí eu resolvi passar colorido de volta, mas eu fiz com violeta genciana que vai saindo bastante sozinho, não fica igual aquele pigmento, aquela tinta rosa que é tonalizante só, ela demora pra sair, e eu enjoo antes disso, parece né, e olha que ela sai ainda, enfim, então eu resolvi passar só violeta genciana, por isso que tá roxo e não é tintura, então ela vai sair bastante, eu não tomei banho, eu não tomei banho, eu não lavei o cabelo, eu tomei banho ontem, pintei, anteontem, e ontem eu não lavei o cabelo e tipo, então eu ainda não vi como que vai desbotar, se é tanto assim, mas só passei violeta. Vamos pra, se alguém quiser um vídeo especial de cabelo, mas eu também fiz post lá no blog, passando dois produtos que ficam equivalentes ao decap color pra tirar preto ou coisa escura do cabelo, tá? Se vocês quiserem qualquer coisa vocês me avisam, deixem as sugestões. Falei que eu vou gravar o vídeo pelo pneu, falei, falei, falei tudo, acho que eu falei tudo. Eu comecei a gravar e parou porque faltou espaço no cartão, então sabe quando você fica confusa, você já falou tudo o que tinha que falar? Enfim, vamos lá pra tag, pras perguntas. A primeira pergunta é qual o item mais antigo do seu guarda-roupa closet? E eu separei uma coisa muito legal pra vocês, que eu vou fazer look, eu achei, eu tenho ela sempre meio na vista, assim, desde que eu comprei há 14 anos atrás, eu acho, quando eu tinha uns 12 anos, é uma baby look, baby look é um cropped, dos Bad Street Boys, que vinha com a revista da Jovem Pan, minha mãe não me deixava comprar serviços quase nunca, mas essa eu implorei e consegui, e eu usava essa blusinha e amava, e eu descobri que ela me serve, assim como eu descobri umas outras peças aí, até postei uma foto esses dias na fanpage de uma saia que me servia 10 anos atrás, mas enfim, essa aqui eu acho que é mais antiga. Então, ela tava com umas manchinhas e ainda tá, eu vou te lavar mais uma vez, e eu vou fazer look lá no vlog, então acompanhem que eu acho que dá pra fazer uma coisa legal com ela, por ela ser cropped e tal, se não tivesse escrito Jovem Pan embaixo, era perfeito, porque Bad Street Boys eu amo, amo, amo ainda, então que devo, quero fazer um look legal com ela. Segunda pergunta, qual é o item mais novo no seu guarda-roupa? É, e assim, é acessório os dois que eu vou mostrar, na verdade, esse colar a gente chegou hoje, que era o que tava na minha wishlist exótica do vlog, que eu tava muito desesperada atrás dele, mas outra coisa que eu comprei maior, assim, sabe, foi esse chapéu semana passada, na Matriz Cidadania aqui em Curitiba, eu falei num post lá no blog, no meu outro chapéu flop, flop, que fala, que eu também comprei lá, e algumas leitoras foram atrás da loja e não encontraram, então o que eu vou fazer é, eu vou fazer o vídeo de comprinhos ainda essa semana e eu vou falar o nome da loja que eu peguei o cartão, tá? Então eu aguardo no próximo vídeo, eu falo o nome da loja e o número certinho lá na Matriz Cidadania, pra quem quiser encontrar o chapéu. Eu paguei 50 reais nesse, e esse lugar tem chapéus, chapéus? De modelo, é, de modelos bem legais, assim, que não encontro aqui em Curitiba de material legal também, porque, igual, eu tinha uns flop, mas eram com material mais praia, sabe, eu queria esses de tecidinho, assim, peludinho, e agora adorei descobrir essa loja aí e vou poder voltar várias vezes. Volta, meu Deus, acho que eu apaguei aquela, acho que eu apaguei, não pode ser. As perguntas, eu não acredito que eu fiz isso, gente. Tá. É, não. É, vai ser fora de ordem, porque eu decorei as perguntas que eu já tinha gravado, mas agora eu acabei de apagar as minhas perguntas. Eu não acredito que eu fiz isso, gente, é sério. chateadíssima. Cê falou. Aí vem a pergunta de qual é o item mais caro do meu guarda-roupa. Eu não vou saber a ordem, tá, gente? Mas eu tô com as peças aqui, eu vou lembrar as perguntas. E eu não costumo comprar coisa muito cara, o que eu tenho de mais caro, assim, é, tipo, o meu Snack Shocks antigo, sabe, assim, que eram 500 e pouco e tal, mas é bem antigo, então eu peguei essa bota aqui, que é a que eu ganhei dos meus amigos, na verdade, eu nem comprei, mas ela custa 499, eu 599, é a yellow boot da Timberland, e... então ela é a peça mais cara, eu acho, que tem por agora lá, porque eu gosto de comprar coisa bem barata, normalmente. E essa bota, todo mundo pergunta, sempre que eu apareço com ela de volta, perguntam. Ela é da Timberland, tem loja própria, aqui em Curitiba pelo menos tem, e também vende em loja, tipo, que vende coisa escalada, igual aqui tem a Território, que também tem essa bota pra vender, e tem loja online, mas eu acho que ela é super complicadinha de comprar online, porque além dela ser super pesada, provavelmente vai tarifar, ela é muito importante de se provar, porque ela tem uma língua presa ali e tal, que dificulta de passar se o pé for gordinho, altinho, assim, na frente, não sei explicar, eu acho melhor provar, principalmente porque ela não é a coisa mais confortável do mundo no começo. Aí vem o item mais barato, daí eu separei várias coisinhas pra mostrar, porque eu adoro coisas baratas, vocês sabem, mas eu fui pegando, assim, de coisas que eu uso bastante. Tem essa bota que eu comprei há anos já, que agora apareciam uns modelos parecidos aqui em Curitiba e tal, mas eu comprei no ebay, não tem mais vendedor, eu comprei ela há muito tempo e eu paguei menos de 10 dólares, e aí o frete era de graça. E ela era muito leve, o solado parece isopor, eu achei que ela ia destruir muito rápido, e não, eu uso ela até hoje, hoje ela tá bem grande no meu pé, mas fica igual uma pantufona, eu uso pra sair, eu uso pra tudo, eu amo essa bota, ela foi muito barata, então menos de 10 dólares. E outras coisas que eu gosto muito, é tipo assim, ó, esses croppeds que eu comprei, esse aqui eu paguei R$15,00 na C&A, esse aqui é de uma coleção que é mais cara na Renner, que é de SB, mas eu paguei R$19,90, porque ele tava em promoção, tá? Eu tenho preto, branco, então só essa média, eu tenho bastante peças de R$19,00, R$15,00, de R$10,00 a R$1,00, sabe? Então, gosto muito delas. Aí, qual que foi o melhor negócio, eu acho que vai tá aí fora de ordem, tá, gente? Vocês viram o que aconteceu agora. Melhor negócio que eu fiz, eu acho que foi essa bosta aqui que o Ale me deu, que acho que era menos de 200, na Melissa, mas eu nunca pensei que ia usar tanto um sapato. Eu uso muito ela mesmo, mesmo ela tanto salto, eu comprei tudo desconfiado, eu pedi pro Ale, venho do Ale, mas foi tipo tudo desconfiado, eu pedi escolher outra coisa, mas eu fiquei com medo de não usar por causa do salto, eu uso muito e eu amo ela, eu acho que ela dá com tudo. O pior negócio que eu fiz foi o maior despediço de dinheiro, acho que é a pergunta assim, e vou deixar as perguntas certas no blog, tá, gente? Aqui embaixo no box de informação. Foi esse coturno da Toque, o meu arrependimento é o seguinte, eu ganhei ele da minha mãe, ele não era super caro, era tipo, mas era mais de 100, menos de 200, uma coisa assim. Foi porque ele, dessa cor, eu acho muito difícil de combinar, e na época tinha o preto e faz muito tempo, muito tempo, agora tem bastante desse com fundo escuro e floral, e na época tinha o preto com floral, e sabe quando ele parecia pesado, antes? É que faz uns anos já. Então, aí eu acabei escolhendo o clarinho, poderia ser mais delicado, mas eu ia ter usado tanto mais o preto com floral rosa, que eu, toda vez que eu olho pra ele é um arrependimento, eu fico triste, porque eu queria aquele escuro e esse eu não consigo usar quase nunca. Tá novinho, ia dar toque, ele é lindo. Enfim, eu considero desperdício de dinheiro. E daí, mostrar três itens que eu tô mais amando no meu guarda-roupa, e são coisas que vocês veem direto. Esse aqui tá sujo, porque ele vai lavar agora, porque eu usei na balada. Esse body que eu falei pra vocês, comprei num brechó no Facebook, paguei R$30, ele tem bojo, ele é sensacional, mostrei no último vídeo de compras, R$30, e é meu body preferido, ele é lindo, se eu pudesse eu usava ele todo dia, assim como essa calça, que também foi num brechó no Facebook, e eu paguei R$30 nela também, ela é aquelas jogging pants, que é tipo calça cagada, que sincero é, eu sabe, ajustada aqui. Amo ela de paixão. E, tipo, o Ale chegou, o vídeo mais comprovado da história, e a minha saia de princesa, que eu acho que também foi R$30, que eu comprei na Marisa há muito tempo atrás, que era uma saia de princesa mais estufada, que é essa tal, mas eu adoro essa por causa do tecido dela e tal, e o amo saia longa também, dá pra contar como isso. Então é isso, eu acho que eu falei todas as coisas, porque agora como eu deletei as perguntas, não sei. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desculpa pela confusão, vou deixar as perguntas em ordem aqui embaixo pra quem quiser responder, e espero a sugestão de vocês pros vídeos, tá? Beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!